Música Música Só existe um Deus, um Pai e Criador Só um Deus merece glória e louvor Um que dá a vida a quem não mereceu Um que amou o mundo e o Filho deu Mas o mundo rejeitou o Salvador E frios os corações se tornam sem amor Meu Deus Santo é o Senhor e Rei Que intercede pelos seus Ele é fiel Nunca dorme o guarda de Israel O mundo pode duvidar Mas Cristo se levantará Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel A Jéssica que já veio aqui Ao contrário, Jéssica, a Priscila Que já veio aqui no Conexão A Priscila veio no Conexão Jéssica, a primeira vez Seja bem-vinda, Jéssica Obrigada, primeira vez E o Felipe aqui no violão Segunda vez Segunda vez, né Felipe? Seja bem-vindo, viu? Obrigado Chapolin, você estudou no NASP também, né? A gente não vai falar de anos aqui Para não ficar meio difícil a compreensão Mas tive o privilégio de estudar no NASP Primeira turma de comunicação Foi eu participar dessa turma Inclusive eu, a Glauci e o Lisandro Stout Que agora é diretor aqui da TV Novo Tempo E falando em um NASP A gente tem um presente muito legal Para quem participar com a gente hoje Nosso arroba PG Conexão Você pode levar esse lindo DVD Do grupo Novo Tom Lá do NASP também O NASP Campus 2 Só participar com a gente Quem canta? A Jéssica canta o Novo Tom? A Jéssica canta o Novo Tom Esse aqui é algum tempinho atrás já No caso desse DVD aqui Mas vocês vão lançar DVD novo? Tem plano já? DVD não, mas CD ano que vem Ano que vem? Com certeza Você tem quantos anos, Jéssica? Ai 23 Ainda 23 Você tem cara de mais novinha Sim, né? E ela vai fazer 24 na semana agora Me ajude Parabéns Parabéns antecipados Obrigada E olha só, gente Agora tem que falar da nossa camiseta também Pois é, Luciana, tá todo mundo querendo essa camiseta Eu acho que eu vou sair da Novo Tempo E começar a vender camiseta do Conexão Porque tem muita gente querendo Olha só, Luciana Essa aqui é GG, hein, Luciana Essa aqui não dá para mim não É que tem que ter todos os números, Chapolin Olha só, você pode participar e ganhar essa linda camiseta do programa Conexão Levanta mais um pouco, Chapa Levanta, pode levantar Isso, agora sim Vou ficar na minha frente porque não importa tanto A camiseta é o que é importante aqui Luciana, quem quiser ganhar, o que tem que fazer? Tem que interagir com a gente sobre o tema de hoje No nosso Facebook Nosso Facebook Facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial Curte a nossa página se você não curtiu Porque tem muita coisa que rola no nosso Facebook Que você não tem aqui no programa Se você perdeu alguma conexão A gente sempre pode falar depois Então curte a nossa página, tem muita coisa legal E já tem lá um post sobre o tema de hoje Participa e interage da sua opinião Vamos continuar o tema Ontem nós já começamos a falar sobre o ENEM Que é o Exame Nacional do Ensino Médio Que aconteceu na semana passada E quem volta para conversar com a gente aqui É o pedagogo Alessandro Boa noite Alessandro, tudo bem? Boa noite Seja bem-vindo Sempre um prazer estar aqui Eu rejuvenesço toda vez que eu venho aqui Pois é, mas você já faz parte da família Conexão? Já, com certeza Seja bem-vindo, viu? E isso é muito bom, me sinto privilegiado Muito obrigado pela oportunidade Prazer é todo nosso Agora eu quero que você já comece explicando Pra quem está em casa, Alessandro De repente tem alguém que tem dúvida Que não entendeu ainda O que é o ENEM? Como funciona? Isso é uma pergunta muito legal O ENEM... É um processo seletivo relativamente novo, né? Na verdade, o ENEM não surgiu como um processo seletivo O ENEM surgiu em 1998 E a ideia do ENEM, a partir de então Era fazer uma análise da educação no Brasil É um indicador É um estudo que se faz Só que aí com o tempo Eu creio que até Pra incentivar os alunos a participar do ENEM Eu não sei se isso foi explícito ou implícito Mas aí começou a se envolver o ENEM Com o processo de seleção das universidades E aí, a partir de então Muitos alunos que não tinham interesse em participar Desse exame nacional Olha o que o nome diz Exame nacional do ensino médio Pra avaliar os alunos egressos Os alunos que estavam saindo Se formando no ensino médio Pra poder, a partir de então Fazer políticas públicas de educação Esse era o objetivo principal Eu lembro até que esse ano 98 Foi quando eu tava saindo do ensino médio, Luciana Tá se entregando Tá se entregando Não, vamos entregar A gente que é homem não tem problema com idade, né? Enfim De repente, os cabelos começam a cair Não, mas isso aí não tem mais como esconder, né, Luciana? Mas eu lembro que também a proposta, né? Que se comentava na época, naqueles tempos lá Era também pro aluno poder treinar, né? O seu conhecimento e praticar Sim Pra quando chegasse no vestibular Já estivesse um pouco mais adaptado, né? Excelente observação Porque é um processo de autoavaliação também O governo estaria avaliando a educação no país Mas o aluno também conseguiria se autoavaliar Em relação ao país Em relação à escola dele Em relação à sociedade que ele vive Então, o objetivo principal era esse Só que aí, com o tempo Ele acabou tomando um outro contorno Hoje ele tá sendo mais visto como um processo seletivo Eu acho que isso é uma distorção do objetivo principal Mas não deixa também de ser um bom papel Certo, e alguém aqui As meninas aqui, ou Felipe Alguém fez o Enem? Eu fiz o Enem no ano passado Só passa aqui o microfone rapidinho, Priscila Só o seu, então, professor Que tá mais, que é sem fio Eu fiz o Enem no ano passado Já era processo seletivo Já era processo seletivo Eu já tava na faculdade Eu tava já no quarto ano da faculdade Eu fiz e acabei, graças a Deus Fui contemplado com uma bolsa do ProUni Então, me ajudou Pra mim foi positivo Foi bem interessante Mas eu já fiz nesse sistema já de processo seletivo Aí, o que você acha da prova? Assim, como que você avalia? Você acha que é uma prova que tem credibilidade? Existe muita polêmica Os alunos acham que é uma prova muito interpretativa E não conteudista É? Sim O que acontece No ano que eu fiz A prova, ela tava muito concentrada nos conhecimentos gerais Quem tava bem ligado no que tava acontecendo na atualidade Nas coisas, conseguia interpretar as questões de uma maneira melhor Do que outros que se concentraram no conteúdo Ficaram só estudando o conteúdo ali dia a dia Então, acho que é muito interpretativa Quem tem uma habilidade bem desenvolvida com interpretação de texto Com relacionar coisas e ir pela lógica Acaba se dando bem nesse tipo de questionário Agora, Priscila, acabou virando uma praxe, né? Toda vez que o Enem acontece Que é uma vez por ano Na sequência sempre corre nas redes sociais, caem na internet Algumas respostas que são engraçadas Com as paródias, né? Com as pérolas do Enem Com as pérolas do Enem, né? Com as pérolas do Enem Com as pérolas do Enem Com o que você pensa? Você acha que essas respostas, elas de fato revelam Que o aluno não está preparado pra fazer a prova? Ou você acha que é uma forma de reivindicar Porque é um processo seletivo que é frágil e tal? O que você pensa? Eu acho que, como a gente vive numa sociedade A gente tem o livre pensamento, né? De forma de pensar E a rede social é uma forma de você mostrar O que você está pensando, né? O Enem, ele tem essa... Essa característica Esse agravante Porque ele é bem interpretativo, né? E tem muita gente que não está atual em muitas coisas, né? Então, é mais no conteúdo que se passa no... Mas essas brincadeiras que surgem Você acha que... Como que você avalia? Ah, não, vale brincar Só que as pessoas... Tem gente que extrapola, né? Tem gente que extrapola Eu acho que é um pouco dos dois Tem gente que realmente é mal preparado E eu diria que é a maioria E como começou as pérolas Porque tinha gente que era mal preparada O pessoal começou a brincar também, né? Tipo, já via que tinha as pérolas Já fazia de propósito Não ia perder nada com o resultado Positivo e negativo E já fazia de propósito para brincar também Acabou virando piada, né? Agora é o seguinte Eu fui às ruas conversar com alguns jovens Para saber o que eles pensam sobre essas pérolas Roda aí O que você pensa sobre isso? Você acha que é exatamente que o aluno não tem conhecimento da resposta que foi solicitada? Você acha que realmente é uma falta de respeito ao sistema educacional do Brasil? O que você pensa sobre a situação dela? É uma falta de respeito em razão da falta de credibilidade que o exame apresentou nos últimos anos E o aluno apresenta, assim, satisfeito com o sistema e por isso ele pratica esse desrespeito Mas mesmo assim não justificava a sua falta de respeito com o sistema educacional Ah, eu penso que é tipo uma tiração de sarro com o passado, né? Que era meio ruim ainda e que ainda não melhorou 100% Aí eles fazem isso para tirar sarro mesmo Você acha, você acredita que é uma crítica ao sistema esse tipo de atitude aqui? Com certeza, é uma crítica ao sistema que é falho, né? E é uma forma de protestar o que eles pensam a respeito disso Como a prova acaba perdendo credibilidade no decorrer da história que ela construiu Esse tipo de atitude mostra que o aluno realmente não acredita que a prova vai avaliá-lo Daí ele faz esse tipo de brincadeira Sendo sincero, eu acho que demonstra que eles não estão preocupados com o quesito educação no Brasil Eles simplesmente não querem, não querem levar a sério E de uma forma ou de outra acaba prejudicando outras pessoas também Depende de caso a caso Algumas pessoas fazem pensando como uma crítica ao sistema e tudo mais Tem gente que não sabe mesmo e acaba ridicularizando, assim O cara colocou o desenho Batman na frente da questão e falou que não dava para ler porque o Batman estava indo na frente O que você pensa que um aluno, o que passa pela cabeça de um aluno no momento que vai fazer uma prova e faz isso aqui? Eu acho que gente que faz esse tipo de coisa não está indo lá para fazer vestibular sério, entendeu? Tem um monte de gente que faz isso nem só por brincadeira, assim Porque a pessoa não está levando a sério, não está dando credibilidade à prova, ao exame Porque acho que a pessoa não está entendendo que é uma prova que pode decidir seu futuro profissional, seu futuro acadêmico Você acha que isso abala também a credibilidade do processo seletivo? Então, a credibilidade do Enem agora fica prejudicada porque ele passou a aderir como forma de ingressar numa universidade Então, automaticamente, vai haver uma cobrança muito maior É uma prova que esse ano apresentou um conteúdo um pouco mais exigente do que os anos anteriores Ele virou um vestibular conteudista esse ano, com prazo do ano passado, os anos anteriores, que eram vestibular de interpretação E esse ano teve uma cobrança maior de conteúdo Eu acho que é uma prova que mede mais a resistência em si do que realmente o conteúdo que o aluno sabe Assim, o Enem está melhorando, assim, cada ano, mas mesmo assim, por exemplo, esse ano o tema da redação deixou muito a desejar, entendeu? Muita gente reclamando O conteúdo da prova eu achei que estava bacana, melhorou bastante, não tinha mais os textos exaustivos que tinham antes No geral, eu achei que a prova ficou muito boa Claro que teve os erros, é comum ainda uma prova que começou agora Acho que é comum não estar errando, mas no geral ficou muito bom Muito bom isso aí, Luciana, parece que o pessoal está antenado, né? A gente acha que os jovens não querem participar, não tem opinião a respeito de temas polêmicos, mas tem sim Tem muita gente participando, é claro, todo mundo quer ganhar camiseta aqui do Conexão Quero já começar mandando um abraço para o Marcel Felipe O Marcel Felipe, ele é lá de Cupira, em Pernambuco, seu estado, hein, Luciana? Não, meu estado é Sergipe Minha região, o Nordeste Tá bom, é lá do Nordeste Enfim, lá de Pernambuco, um abraço pessoal de Cupira, no Pernambuco E ele ainda brinca com o seguinte, Luciana, ele fala assim, ó No Conexão você aprende, interage, brinca e ainda ganha prêmios? Quer mais o quê? É isso aí, fique ligado com a gente E tem uma pergunta aqui, professor Alessandro, da Flavinha Couto Ela pergunta o seguinte, o que poderia ser feito para melhorar os processos seletivos? Eu até vou complementar na questão, eu acho que não precisa nem ser difícil, nem fácil, nem simples Mas eu acho que o estilo de avaliação que é feito hoje no Brasil Ela não consegue extrair do aluno aquilo que ele entende melhor O verdadeiro conhecimento, né? O verdadeiro conhecimento Não sei se eu estou certo nessa minha linha de raciocínio ou não É mais ou menos isso? Na realidade, eu posso até surpreender quem está assistindo em casa, né? Porque o Enem, a ideia, a proposta do Enem está corretíssima Aqui no Brasil a gente tem uma tradição educacional, cultural De avaliar, de adquirir conhecimento E hoje o mundo fala em competências e habilidades É o que eu sei fazer com o meu conhecimento Que importa Quando você vai para o mercado de trabalho São as habilidades mentais, como eu resolvo problemas, como eu interajo com as pessoas Como eu participo da vida Então, é saber usar o conhecimento Então, a proposta do Enem está certa Só que não adianta eu criar um sistema de avaliação Enquanto na própria educação a gente não trabalha dessa forma As escolas não avaliam por competências e habilidades ainda Não trabalham nessa proposta Mas é importante decorar, né? Não é você aprender Teria que ter uma reforma na educação como um todo E presente que os próprios alunos que criticam O Enem está errado, tal, isso, aquilo Fala que devia avaliar o conhecimento Mas, na realidade, é uma outra crítica que sempre se fez Só avaliar conhecimento Um monte de gente que sabe um monte de fórmula, etc. Vai bem, estoura num exame aí das faculdades públicas E quando chega no mercado de trabalho não sabe fazer nada Às vezes chega numa empresa, uma pessoa fechada Não sabe se relacionar Então, são competências e habilidades que a gente precisa avaliar O que eu acho que a gente precisa melhorar é a qualidade da prova em si Às vezes esses erros técnicos da prova De má digitação, de uma má formulação de uma pergunta Isso precisa melhorar Mas não a índole da prova A índole da prova está certa E como que você avalia, por exemplo, como a gente acabou de ver na matéria Essas brincadeiras que eu quero ressaltar que são criativas Não vamos entrar no mérito de ser certo ou errado Mas tem a sua criatividade Mas como que você avalia? Eu acho que essas próprias brincadeiras servem para ilustrar o que eu falei Quando a gente fala de competência Eu posso ter conhecimento Eu posso ter uma aptidão Mas ela só vira uma competência Se eu exercitar aquilo e trabalhar aquilo de modo prático Aquilo vai entrar na minha vida de modo prático Então, muitas dessas pessoas Você vê que elas têm uma criatividade tremenda São inteligentes para fazer aquela brincadeira Ela é inteligente O que falta para ela? Preparo Falta para ela o conhecimento Falta para ela a interpretação do que a questão diz Então, é uma lição interessante até isso Mas eu acho que a maior parte delas Como alguém já disse aqui Na verdade, é por despreparo mesmo Algumas fazem uma crítica realmente muito inteligente nas brincadeiras Mas a maior parte das questões Você vê que a pessoa não sabia Estava despreparada E ela brinca ali com a questão Mas de forma inteligente Claro Agora, eu quero entender esse fenômeno das pérolas do Enem Socialmente e psicologicamente também E para explicar para a gente Estou conectada com o Albertinho Chapolin Diretamente de São Paulo Ele é mestrando em Psicologia Social pela USP Fez Teologia também É pastor da Igreja Adventista Está conectado com a gente Pastor, boa noite! Tudo bem com você? Boa noite! Tudo bem! Pastor, explica para a gente Será que essa falta de credibilidade Nos processos seletivos em geral Já está no inconsciente coletivo dos jovens Pelo nosso histórico? Como que funciona? Como que você avalia essa situação? Então, tem alguns aspectos assim Que estão relacionados ao porquê dessas manifestações Nem de uma prova Uma delas é que Conforme o professor acabou de falar aí É uma maneira do indivíduo lidar com a pressão daquele momento Então, ele às vezes não sabe responder alguma coisa Faz uma brincadeira É melhor para o indivíduo Às vezes até para a própria autoestima dele Ele dizer que ele fez uma brincadeira Que ele zoou na hora da prova Do que ele assumir que ele não sabe alguma coisa Principalmente diante do grupo Então, se ele faz uma piadinha Se ele desenha alguma coisa Ele escreve uma besteira ali E conta para os outros depois Que são adolescentes também Às vezes ele até sai como o cara legal ali É melhor do que lidar com o fato de não saber E isso é uma característica comum do adolescente Se você for ver Contestar Brincar com as figuras de autoridade Questionar aquilo que é imposto Como o que está acima dele Então, acho que faz um pouco parte do jogo Talvez a diferença hoje em dia É que a gente fica sabendo muito mais desse tipo de coisa Quem que nunca fez uma piada numa prova Deixou uma pergunta em branco E aí desenhou alguma coisa Isso é comum Só que hoje em dia com redes sociais Com internet Qualquer coisinha dessa se torna pública Então, às vezes dá a impressão De que acontece mais do que antigamente Agora, isso pode ser um reflexo também De falta de respeito Por exemplo, se isso acontece Minha mãe, ela comenta Quando ela vê essa situação Ela fala uma falta de respeito Com o sistema educacional É uma falta de respeito Com o professor que está ali O ano todo e tal É um reflexo disso também? Não, também A gente, para poder falar alguma coisa Teria que avaliar cada caso especificamente Mas tem de tudo Tem desde o cara que está fazendo uma brincadeira Tem aquela pessoa que realmente Ela não tem educação E ela escreve ali uma ofensa Alguma coisa um pouco mais agressiva Ela está faltando com respeito Ela acha que com aquilo Ela vai estar pretinho Com a pessoa, entendeu? Então, tem de tudo um pouco nisso daí Acho que os dois lados acontecem O que não dá é para a gente generalizar Para dizer que todo jovem Que faz uma piada Uma brincadeira Numa prova dessas Ele, de fato, está protestando Ou ele realmente Não respeita a sociedade Não respeita as instituições E assim por diante Ok, então Muito obrigada Viu, Alberto Dario Por sua participação aqui no Conexão Eu te espero Semana que vem aqui No Conexão com a gente, hein? Vai estar gravando E você também, viu? Semana que vem A gente está gravando o código aberto E você não vai me atrasar, hein, Albertinho? Beleza, então Combinado Um abraço aí para vocês Um abraço Um abraço O pessoal Alberto É nosso parceiro aqui no Conexão Um abraço para você e para sua família Viu, Alberto? Agora, Sapolin Tem mais perguntas aí Sobre o tema? Tem muita gente participando, Luciana E assim Engraçado que a camiseta Hoje é o tema central do Conexão Porque está todo mundo Querendo a camiseta do Conexão Olha só Que bonito, Luciana Mostra o pessoal aí Enquanto isso Vou pegar alguns comentários Inclusive o Mario Toniel, Luciana Ele está participando Diretamente do Uruguai Está assistindo o Conexão O Tobias Gomes Ele está voltando A assistir o Conexão de novo Ficou um tempinho afastado Mas está de volta E tem muita gente falando aqui Com relação a realmente isso A questão da gente De repente está Até me fugiu a palavra agora Mas não está respeitando O sistema educacional brasileiro Quando se faz uma brincadeira como essa Mas eu acho que muitas vezes O sistema educacional brasileiro Também não respeita o estudante Eu acho que tem que ser um respeito mútuo Dos dois lados Mútuo, é claro Dos dois lados é mútuo Olha, eu tenho que fazer o Enem Deixa eu perguntar uma coisa para as meninas O que que vocês... A Priscila é estudante de Direito, né? Estuda de Direito Quando você fez o processo seletivo Você fez em várias faculdades Universidades Ou você fez em uma específica? Na verdade Eu estava me preparando para o Enem, né? Aí no final do ano Eu soube que o NASP Eu nem tinha vontade para o NASP Soube que o NASP estava Estava com inscrições abertas, né? No processo seletivo E nem fiz o Enem, na verdade Certo Mas quando você fez o processo seletivo Da universidade Você sentiu que você estava Você estava dando o seu conhecimento Você estava contribuindo no momento da prova Você sentiu que de fato... Sim, claro Estava testando o meu conhecimento, né? Entrando na universidade E foi isso E a... A Jéssica Não, com certeza Eu sempre fui do tipo Que jamais brincaria em prova Eu sempre ficava muito nervosa E dias antes Eu não conseguia dormir Então até quando eu fiz Da segunda vez Depois de muito tempo Porque eu fiz Direito também Uns dois anos Aí agora eu estou fazendo Comunicação Social E eu tive que prestar vestibular E assim Teoricamente Era para eu já estar tranquila Mas não Fui para a prova nervosa E dei meu... Meu suor Fui a última a sair E realmente eu fiz o meu melhor Assim Eu também fiz o meu melhor, Luciana Na prova do NASP Eu tinha acho que 50 vagas Eu passei em 49 Ou 50 Eu não sei, mas... Eu estou achando que... Passei pelo menos Um aluno que está em sala de aula Está se preparando Como lidar com as emoções Como lidar com esse sentimento De às vezes Ir para prestar o vestibular E às vezes Sentir que o conhecimento Que ele tinha Não está sendo passado ali De fato Eu lembro que na época Que eu fiz vestibular Faz... Tem alguns anos Tá Chapolin? Faz um tempinho Eu lembro que o processo seletivo Era verdadeiro e falso E o certo O errado anulava o certo Mas é uma coisa para mim Totalmente antipedagógica Porque o certo não pode anular O errado não pode anular o certo Então se você errasse 50% E acertasse 50% Você zerava a prova Então assim Eu me sentia muito injustiçada E talvez Eu penso que esse tipo de postura Pode ser uma resposta mesmo De indignação e tal Eu me sentia injustiçada Com esse tipo de avaliação Eu vejo um pouquinho diferente Assim Houve um tempo Quando era aquela época De avaliar o conhecimento Conhecimento É a coisa mais importante Da educação Então tinha aquelas famosas Pegadinhas Aqueles testes Com pegadinhas Hoje já não é mais O que se pratica Eu acho que algumas falhas Que acontecem São mais assim Não são intencionais Mas Eu acho que a pessoa pode Fazer o uso do bom humor Escrevendo o certo Então a gente Está todo mundo discutindo Como se todos aqueles erros ali Fosse uma forma de protestar Eu posso escrever a resposta certa E protestar do mesmo jeito Eu posso Já aconteceu muitas vezes De eu não concordar com Um professor por exemplo Mas eu coloquei a resposta Que eu sabia que ele queria E depois coloquei O que eu pensava Para ele ver que eu sabia O que ele estava querendo Então eu acho que a gente Tem uma forma mais E você pode realmente descontrair Isso é até bem visto Você fazer uma redação bem humorada Você colocar uma resposta bem humorada É legal Isso ajuda realmente A descontrair no momento da prova Muito bom Olha só gente Conexão voa A Chapolin já acabou Quero agradecer aqui O pedagogo Alessandro Obrigado Que é o gestor educacional Da escola adventista Aqui de Itaubaté Um abraço para o pessoal de Itaubaté Se não mandar um abraço Para os alunos Eles ficam chateados Eu tenho que mandar um abraço Para aquele povo lá Mandar um abraço Para os professores Funcionários Alunos É muito bom Trabalhar com vocês aí Um abraço a todos Professor seja muito bem-vindo E sempre trazendo aqui esclarecimentos para a gente Contribuindo aqui Para os nossos telespectadores Muito obrigada por sua participação Meninas muito obrigada Vocês são ótimas Felipe Obrigada também viu Chapolin Até segunda Até segunda-feira Até segunda não Tem amanhã Hoje é quinta Segunda-feira gente Até segunda Até segunda Sete e meia da noite ao vivo Aqui na TV Novo Tempo E agora música Com a Priscila, a Jéssica e o Felipe Estão decidindo o repertório? Beleza Não fale Que o conhece Se o esquece Em cada esquina Não fale Que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Que falta hoje é fé Na palavra Que muda quem eu sou Não deixa nada Amando o que é de Deus No chão